Fala pessoal, bom dia, Guilherme Cruz na área com mais um vídeo sobre os aplicativos de mobilidade urbana Hoje é quarta-feira, na cidade de Porto Alegre, hoje é quarta-feira, dia... não me lembro que dia é hoje Não tenho problema com dias, são exatamente 9h12 agora e eu tô indo no posto pra abastecer O último vídeo meu gravado foi no domingo, segundo e terço eu trabalhei Porém, em horário menor eu vim testando algumas estratégias aí que não deram certo Como trabalhar só no comfort, no black, em horários alternados e não deu certo O outro aplicativo tava muito ruim, muito ruim mesmo, tava difícil de tocar Eu até comecei a gravar vídeo, mas depois acabei me estressando e parei de gravar E hoje, quarta-feira, não tenho passageiro fixo, eu vou ficar às 12h corridas, diretão Até terminar, pra nós tentar bater essa meta Já meio que peguei ali a manha do black e do comfort, onde tem que estar, onde não tem que estar Quando é que tem que ativar o X nesses lugares E é isso aí que nós vamos fazer Saindo da zona sul agora, com tudo ativado, chegando na zona de conforto A gente passa só pro comfort e pro black Eu não vou direcionar, porque ontem também, o que me deixou mais estressado Foi que eu usei um direcionamento meu E quando eu queria voltar pra casa Eu não tinha mais direcionamento nenhum Sendo que eu não fiz absolutamente nada Eu só usei um destino Então eu vou deixar eles guardadinhos ali, que é pra ter na volta Ou se eu me cair em algum lugar que não tenha como voltar ou não toque nada Mas dê preferência pra eu voltar pra casa Então é isso aí, pessoal Vamos pro posto E depois vamos cair pra dentro Primeiro do dia veio Abasteci o carro ali Primeiro do dia veio Pagando R$24,00 lá Eu já ouvi falar que tem um jeito de tu fazer Fazer o aplicativo Entender o que que tu gosta de fazer E aí acontecendo isso Ele Automaticamente tu começa E ele já vai te tocando pra onde tu gosta de trabalhar Tem que manipular os algoritmos da plataforma Provavelmente foi isso que aconteceu agora Nota do passageiro 462 Não tava abastecendo Eu vi que o carro tá podre de sujo Qualquer coisa eu vou falar É uma T-Cross É cross É cross Cross over, sei lá Ando em barro e coisa nada e tal Mas vamos lá buscar esse passageiro E ver por que que a nota é 462 Assim que eu terminar Eu volto com vocês e digo Como é que foi a corrida Olha só Pessoal, tô aqui esperando o passageiro E já vi por que que a nota é baixa Ela tá dando água pras plantas Em vez de entrar no carro Por que que não faz tudo que tem que fazer Antes de entrar De chamar o aplicativo Me diz E ela pedindo me esperar É complicado É complicado Agora entrou pra dentro Agora saiu de novo Tá Sei lá o que ela tá fazendo ali É complicado Agora tá vindo Vamos fazer essa corrida aí pessoal Olha pessoal 9h42 E Não tinha parada na corrida E eles pedindo pra parar A Rondear tá ali atrás Aí eles entraram no carro Os dois Eram dois Não eram só Aí ela entrou no carro E falou Espera um pouquinho Que ele tá vindo E acho que o carro demorou Uns 10 minutos Uns 5 minutos Pra sair de dentro de casa Aí pedindo Você podia parar numa farmácia E cá estou eu Na farmácia Ah É complicado assim Complicado Mas já descobrimos O porquê Da nota baixa E eles comentaram Que uma vez Mandaram eles descer Do Uber E tudo mais Certo Pegaram alguém estressado Que não aguentou Como é a primeira corrida Do dia Então Deixa assim Agora não tem mais O que fazer mesmo E Vamos lá Vamos lá Fazer o que Calma pessoal 10h16 Terminei aquela corrida Ainda o cara Falou No meio do caminho Vai mais rápido Mas tudo bem Feita determinada Chegando ali Na Getúlio Vargas Já tô com um Black De 9h41 Aquela tarifa mínima Do Black E agora Tocando um Black 29,70 Da Riachuelo Para Severo Dulles Vamos para o aeroporto Boa Vamos lá Para o aeroporto Não tem um dia Que eu não caio no aeroporto Eu tenho que cair 2, 3, 4 vezes No domingo Eu caí umas 6 vezes Eu acho Vamos lá pegar Esse cintinho Eu tinha falado Para vocês Que eu tô no nível Diamante Mas Como a minha Não adiantou porcarilinha Como a minha taxa Tá baixa Tá baixa Tá baixa não Tá Abaixo daquele ali Que a Uber Determina o programa Do Uber Pro Eu não tenho Destino extra E nem a Preferência no aeroporto Tentar levantar Essas taxas aí Para Conseguir Aproveitar Essas Essas duas vantagens A mais E Rezar Para que Toque alguma coisinha Boa lá no aeroporto Para nós Um gramadinho Amanhã é feriado Por que não É que podia acontecer Mas Para a gramada É difícil Talvez Até no X Eu acho que cairíamos No Black No Comfort É que tá sobrando Para as pessoas Deixa eu pegar essa corrida E vou ver a situação do carro Se não tá muito sujo E se tiver também Que Tamo nem aí Vamos botar esse dia no bolso Vamos lá 11h22 23h agora Depois daquela corrida do aeroporto Tocou uma lá Para PUC No Comfort Mas aí não era negócio E eu fiquei parado Um bom tempo É E agora Tô com um Blackzinho Aqui para Alfredo correr Adalt Tá feito Agora eu vou na Cristóvão Que tem um lava rápido ali E o carro tá bem Bem sujinho Desci para dar uma olhada Então vou ter que Vou me obrigar A pagar um valorzinho Para largar dentro do rolão Mas vamos lá Para manter a nota Para não dar problema Eu deixei só o Black ativado Tem uma dinâmica De 6h25 Pertinho daqui Mas não toca É aquela Velha história do Black Mas tranquilo Agora eu validava o carro E depois já ativo o Comfort E vamos embora Se eu terminar Eu volto aí com vocês 1h27 E tá complicada a coisa Estranqueira No trânsito Poucas corridas Consegui levar o carro Mas tá complicado O diazinho hoje Eu tenho que Tem que ativar o X Eu acho Não quero Fiz uma corrida de X Até agora Não queria pagar Uma corrida boa Com uma parada E ainda chegou Na parada A mulher falou Que podia encerrar Tomar banho Vai A vontade de Tocar uma pedra Dar um tiro Sei lá Qualquer coisa Agora tô aqui Na independência Para ser a Santa Casa Certo Rosário E tá complicado Lá no Menino do Deus O Black tá Tá bom Fiz duas Uma atrás da outra Eu não quero atender Fiz uma atrás da outra Lá Um me levou Para o próprio Menino do Deus E a outra Me trouxe para cá E aí Cá estou eu Na tranqueira E não toca nada Nem Comfort Toca aqui Complicado Mas desistir Para os fracos Vamos lá Eu tive que rir agora Quem é que tem uma nota De 4.45 Essa pessoa que aceitei a corrida Eu vou lá ver Hoje é o dia Hoje é o dia Eu tô falando 4.45 Lá para a Barão de Ubar No Bela Vista Fazer essa corrida Daqui a pouco eu volto No X Lá para a Barão de Ubar Olá pessoal 14 e 12 Agora E Aquela corrida da passageira Nota 4.45 Uma corrida tranquila Não vi nada de Anormal Era uma mulher Entrou Entrou Muda Saiu calada Deu boa tarde Eu li boa tarde Chegou no destino Agradeceu Não sei o que Que ela andou fazendo Para anotar Lá embaixo E aí Depois disso Eu corri aqui No Shopping Guatemi E saí Sem tocar nada Até tô com o Comfort Mas Do Sabará E eu não tava afim Não é uma zona de conforto Lá Vamos voltando Daqui a pouco Tô com alguma coisinha boa Aqui é a zona de Black O pessoal com dinheiro Tem que chamar Vamos lá Vamos abrir a mão Os motoristas Só querem dinheiro Vamos ver o que que dá Agora por aqui Ah pessoal 4.11 Tudo certo Por enquanto Black Comfort Ainda É É mais difícil De Conseguir fazer O dinheiro Porque não toca tanto Mas Tá indo Tá indo bem Então Tô com um Black Que eu não aceitei Pra Canoas Pagando 37 Porque eu pensei Ah Tocou agora há pouco A dinâmica Com o ProLeg Vai acender daqui a pouco Só que falta Não acender Aí eu me ferrei Aí eu vou cair Lá em Canoas Lá Não é a zona de conforto E aí fica complicado Então é melhor Dar uma cancelada E ficar por aqui Agora eu vou achar Um canto Pra me encostar Até já achei E esperar Ou acender a dinâmica Ou tocar um Blackzinho Aqui no centro Pertinho do Menino Deus Onde o Black gosta De tocar E vamos ver O que que dá Já estamos com 202 na conta Já não É recém Podia estar mais O problema é que Tá 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 lento Hoje Tá difícil Mas vamos lá Fala pessoal 11h30 da noite Não posso mais Ficar online No aplicativo Estourou minhas 12 horas E fechamos 480 reais Não sei o que aconteceu E Geralmente ficando As 12 horas Tem como fazer Os Os 500 E hoje Não Não rolou Mas Tranquilo O que importa é que Passamos de 450 E agora Descansar Não sei se eu vou sair amanhã Acho que eu não vou Amanhã é feriado Vou ficar em casa E vou trocar o descanso Do sábado Pela quinta-feira Foi bem cansativo o dia As corridas Estavam bem tranquilas Sem Estresse A gente tava bem bom De trabalhar O movimento Lá pro centro Tá Tá bem Bem Tá bem Consistente Tá chamando bastante E aí Direcionei E a Uber me deu uma corrida Pra Restinga Aí eu vim Conheci o lugar Ali no Interpar Que bem tranquilo também Laguei passageiro E Já era Cerramos por hoje Isso aí pessoal Agradecer quem Ficou até o final do vídeo Agradecer quem ficou Só pra dar os ganhos E é isso aí Vamos ver amanhã Amanhã se eu postar vídeo Vocês vão saber Se eu não postar Também vão saber Aí dá pra saber Se eu descansei ou não Valeu Só uma boa noite Pra quem fica aí E até o próximo vídeo Valeu Tchau